O Espírito do Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui. Uma mulher que tem pedras, a vesícula no seu útero. Essas pedras estão a desaparecer agora mesmo. Enquanto a irmã, que nos últimos 11 dias começou a ter infecção urinária. É verdade, mãe. Está com uma enxaqueca, uma dor de cabeça que não passa há mais de 13 anos. É verdade, mãe. E senti dores intensas no seu útero todas as noites. Tive três cesáreas. O demônio que tinha sido enviado para aprisionar a tua vida, inclusive vi a irmã com documentos de trabalho nas mãos. Eu vi uma perseguição contra ti. Sofri muita perseguição. Existem duas mulheres e um homem que lutam dentro de pra te destruir. Eles já acabam de ser enterrados. Acaba de receber uma promoção agora. Eles estão derrotados. A irmã está promovida. A irmã está curada. E a irmã está restaurada em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Está livre. Olhem para a banda todos. Pobre. Coloca as mãos na cabeça, nos ombros de alguém ao teu lado. Coloca as mãos na cabeça, nos ombros de alguém ao teu lado. O meu ministério tem um enquadramento bíblico. A própria bíblia fala do meu ministério. Apocalipse 10. O anjo jurou e disse. Não haveria mais o que? A urgência do agora. Aquele sétimo anjo. De quem vocês acabam de ler. Está neste lugar agora. Sim. Aquele sétimo anjo. Está neste lugar agora. Está neste lugar agora. O sétimo anjo. Está aqui. Está presente. Está a falar com vocês. Aquele sétimo anjo. Aquele sétimo anjo. Aquele sétimo anjo. Apareceu para mim. Naquela visão. O mesmo anjo. E me deu um livrinho. Um rolo. Eu comi o rolo. Era doce na minha boca. Será? Será? Se você soubesse o que significa este ministério. Você não sairia deste ministério por causa do meu Deus. Não. 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 Não haveria nenhuma ambição. Nem de dinheiro. Nem de posição. Nem de fama. Que faria você se afastar. Do sétimo anjo. Nós estamos agora na era da voz do sétimo anjo. Amém. 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 Música Nações para Cristo é muito mais do que vocês imaginam. É um mandato que Ele nos deu. Isso é um mandato. Música Música Vocês nunca imaginaram como é que o apóstolo consegue pregar e ensinar longas horas e não repete as mensagens e não se cansa de ensinar. Qual é? É que há um rolo que eu comi. Está em mim. Há um rolo que eu comi. É um rolo. É um rolo. Escuta, não é possível naturalmente um homem ficar longas horas a falar, falar e não repetir as coisas. Tem que haver uma coisa que Ele comeu. Viram? Desde que parei aqui a falar. Não li nenhuma... Não estou a seguir algumas notas de um caderno. Estou a falar pelo Espírito. Porque comi um rolo. E cada vez que vocês veem uma cruzada, a um culto, a uma conferência, vocês estão a comer do rolo que eu comi. Estou a falar pelo Espírito. Estou a falar pelo Espírito. Estou a falar pelo Espírito.